Fala Guerreiro Concurso, Guarda Municipal de Lagarto, Sergipe 2024. Nesse conteúdo vamos trazer as principais informações, vamos ver e as principais características também desse concurso. Será que vale a pena? São 15 vagas aqui, como você já pode ver. E tem um edital que já há publicação, tem uma remuneração inicial. Vamos ver aqui ponto a ponto e comentar um pouco sobre esse concurso. Edital em Sergipe, próximo à Bahia, e serão 15 vagas. 15 vagas, provas em agosto. A gente já tem a previsão da prova, já tem as inscrições aí, já passamos do período de inscrições também. Mas é aqui um vídeo mesmo para a gente comentar um pouco sobre esse certame aí. Cheguei um certame para a gente fazer uma análise. Sergipe bem próximo e faz divisa com a Bahia. O oferecimento dessas vagas aqui. As inscrições foram até o dia 14 de julho. A gente já tem esse edital publicado. Esse concurso conta aí com uma remuneração bem interessante. A exigência da CNH, A e B para esse concurso. E a remuneração de 2.112. A exigência do nível médio. Compõe, né, etapas do concurso. É a prova objetiva. Deputidão psicológica e investigação social. E o curso de formação. São etapas aí do concurso. Temos a prova objetiva. De caráter classificatório e eliminatório. De 0 a 100, né. A pontuação aí máxima. Dessa prova. E teremos aí 40 questões. 40 questões objetivas de múltipla escolha com 5 alternativas. A, B, C, D, E. Aqui também tem uma tabela, né. 5 alternativas, 40 questões. Na tabela aqui a gente tem a área do conhecimento, né. Por exemplo, língua portuguesa, informática, conhecimentos gerais e atualidades. Atualidades e conhecimentos específicos. O número de questões, né. Tem a divisão aqui. Para português serão 15. Questões informática, 5. Conhecimentos gerais e atualidades, 5. Conhecimentos específicos, 15. O que me chamou bastante atenção, né. O que me chamou atenção. O que me chamou atenção aqui é língua portuguesa, né. Uma pontuação, o valor total de um ponto de 37,5. A gente percebe aqui que, tirando aí conhecimentos específicos. É uma pontuação bem relevante aí para o seu edital. São 15 questões e cada uma com peso de 2,5. Informática, o valor de informática é até maior. São 5 questões, o valor de 2,25 por questão. Só que são menos questões, são 5 questões, né. Então, se torna maior que português, mas são menos questões. Então, aqui, em informática, será 11,25 no total de pontos. Em conhecimentos gerais e atualidades, são 5 pontos no total. O valor por questão de 1,25. E o total de pontos de 6,25. Conhecimentos específicos, são 15 questões. É aqui também bem interessante. Olha só o peso em conhecimentos específicos. São 15 questões com o valor total de 3 pontos para cada questão. Totalizando aí 45 pontos. E aqui a gente tem o caráter eliminatório e classificatório. Por isso, é importante você acertar a questão. Vamos ver aqui mais detalhes, né. Bem interessante aqui. É uma remuneração bacana. CNH na categoria AB. E também há exigência aqui para o candidato que obtiver, no mínimo, 50 pontos em conhecimentos específicos. E não zerar em qualquer disciplina da prova. Ou seja, você não pode zerar em disciplina alguma. Se você zerar, você está eliminado. O teste de aptidão física. Então é isso, pessoal. É um concurso que são 15 vagas. É uma remuneração bem bacana. Não teremos aí tanta vaga, né. Tendo em vista também que Sergipe é um estado pequeno, né. Assim podemos dizer. E a gente já tem aqui uma previsão para essa prova. Para 14 de julho. Assim como as inscrições já foram encerradas. Acredito que muita gente se inscreveu. Tem uma remuneração inicial bem bacana aí. Acima de R$ 2.000. E as provas estão previstas para agosto. Mas se eu começar a estudar agora, dá tempo. Sim, dá tempo que você estudar. Claro que você precisa de uma organização. E de um planejamento. Porque se você for pegar qualquer conteúdo aí aleatório. Não fazer revisões aí. Com certeza aí você não vai absorver todo o conteúdo aí. Para o dia da sua prova. Minha opinião é um concurso bem bacana. Interessante. Vale a pena sim. Claro, você estando próximo aí. De Sergipe. Ou no próprio estado. Vale a pena você fazer esse concurso aí. É uma remuneração bacana. Lagarto. A gente tem uma estrutura na Guarda Municipal de Lagarto. Inclusive tem conteúdos aí no YouTube. Relacionado a compra de materiais como armamento. Entre outros. Então, dá para perceber que apesar de ser um concurso. Não é um concurso tão grande assim para um número de vagas. Mais a gente tem uma estruturação. Talvez até uma estruturação de carreira futura. Para os futuros servidores aí. De Lagarto. Sergipe. Então é isso, Guerreiro. Foi uma análise aí. Bem objetiva desse concurso. Espero que você possa fazer esse concurso. Ou, se não poder, também tem outras oportunidades. Tem concurso na Bahia. Tem concurso aí em vários estados do Brasil. Tem concurso. Tem concurso. Tem concurso.